Alô amigo torcedor desta paixão nacional chamada futebol, uma excelente tarde de domingo. Muito obrigado pela companhia, é um prazer ter e ser a emoção do futebol na sua tela. A pinta o juizão, William Machado e Steffen. Ele e o Nicolas lá do Figueirense tem 4 gols. Baianinho recolheu, pode chutar de fora da área, bola passa perto da trave do lado esquerdo do goleiro. Gabriel, primeiro lance de perigo. Cruzamento pronunciando, o Inter pode fazer o gol, Igor Baí e a defesa do goleiro Gabriel. Cruzamento de treino é 1 né Lucas. Vem o Inter, Vitinho, defesaça do goleiro Gabriel. Camisa número 2, vai fazer a cobrança do lateral, meteu lá na área, agitando a bola. Para o Baianinho, quem escorou foi o Vinícius Elinho. Florido do cabelo né, a gente identificava. Tem, mas o Vitinho, o Baianinho não ouve mais. Vem o Inter, o time da casa, Vinícius de bicicleta. Agora o Bruno Senna meteu uma bicuda na bola, o jogo fica feio, mas a bola está no pé do Vinícius. Camisa 20, tem liberdade, são 5 jogadores contra 4 por enquanto. Ele tem mais liberdade ainda. Arriscou o chute, a bola ficou no meio. Igor Baí e atirou do goleiro, vai fazer. Inacreditável, mas já estava marcado o impedimento. O que foi isso, Luiz? Eu quero que você explique agora aí. É jogando, bom toque hein. A bola caiu aqui do lado direito com o Baianinho, que fez uma correria e evitou a saída. Vem trazendo o Baianinho. Pela linha de fundo passa o William Bahia, fez o cruzamento. E a bola! Teve o desvio do jogador Cominete, quase, quase hein. Juizão, William Machado está trocando uma ideia com os jogadores que não querem empurra, empurra. Está autorizado. Neto, camisa 10, vem para a cobrança. Meteu no miolo, vai sair o gol da Chapecoense. A bola bate no travessão! Quase, quase! A Chape chega lá! Faz passes curtos o time colorado. A bola chega no Baianinho. Bastante liberdade novamente. Meteu o rasteiro! Quase que o Igor Bahia finaliza! Para a gente ter nesse primeiro tempo. Aí bobeou e o jogador do Inter, Lucas Franco, roubou a bola. Cleiton vem trazendo, limpou um, limpou dois, limpou três. Na hora de arrematar, perdeu o tempo, vai chutar para o gol! Cleiton, jogador do Inter, camisa 8, levantou e levantou alto. O Iverton está lá, pulou a bola, sobra com o jogador colorado. Vitinho, perna direita, fez a cobrança do escanteio. Afastou a zaga da Chapecoense, sobrou para o Cleiton. E emendou uma bomba, olha, olha, Luiz! A bola chega nos pés do jogador, Baianinho, levanta a cabeça em profundidade e faz o passe. O William Bahia caiu aqui do outro lado, ela vai saindo em lateral. Não, evitou e evitou bem. Vitinho levantou a cabeça, fez o cruzamento! Igor Bahia dá um toquinho nela, a bola passa à direita do goleiro Gabriel. Mais uma finalização, mais um lance. Equivocou no passe, a bola ficou com o Inter, um bom lançamento do Vinícius. Lá para o Baianinho, camisa 7, são 2 contra 2. Baianinho vai chutar, deu um rebote o goleiro. Aí a turma queria a agilidade do Gandula, que estava meio cochilando ali, hein? Bruno Senna, Vitinho. Jogador de velocidade, camisa número 11, trouxe para a perna direita, preferiu. Toque, a bola está no miolo com o Igor Bahia. Bruno Senna meteu a bicuda nela! Vinícius vai chutar, pegou fraco nela. Teve a oportunidade, a bola fica com o goleiro Gabriel, que já sai jogando. O Emerson Cris, né? Ele vai para cima, ele tenta rodar o seu elenco. E o time também, vem para cima, a bola colocada! Perigo de gol para a Chapecoense! Eles são trabalhados nas duas posições, né? Boa, Luiz. Vem o Inter, Vitinho, a bola sobrou para o jogador. Vinícius vai, quem sabe, fazer o gol. Está ali no miolo da área, no travessão! Vitinho vem para a cobrança do escanteio, a bola fica com a zaga da Chapecoense, sobra para ele, é a primeira vez que ele toca na bola, jogador Thalisson, vamos ver o que ele faz, trouxe para dentro, já meteu a bomba! Rebote do goleiro, Vitinho está com ela, de novo defende o goleirão! Aqui, autorizado, Neto, perna esquerda para a cobrança, a bola passa a barreira, olha o gol da Chape, defesa! Passa! Afastou a zaga colorada, parcialmente, mas a bola vai ficando aqui com o Inter. Boa bola! Meteu em profundidade, o jogador do Inter saiu! Em disparada! Quase que o Vitinho faz um gol lindo aqui, não te ouvidas! Cobrança, curta demais, a bola sobra, fica no rebote, o juizão ergue o braço, seu William Machado e Steffen, CBF, fim de papo no Tio Vida, Inter de laje zero, Chapecoense também zero, Luiz! E aí